Muito obrigada Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, à guisa de remate para dizer o seguinte, de facto, não é surpresa nenhuma, já sabíamos que não podíamos contar com a direita quando se trata de proteger os trabalhadores, não foi, portanto, nada de novo que aqui trouxeram. Ponto 1. Ponto 2, para dizer que mais uma vez, neste debate ficou evidenciado o cuidado, a importância que o PS atribui à proteção dos trabalhadores, sobretudo dos mais vulneráveis, como é o caso dos trabalhadores dos call centers. Terceira questão, para pôr em evidência também uma coisa que nem sempre é muito reconhecida, que é a necessidade que existe para termos soluções eficazes, temos que avaliar o problema. E não é o conhecimento pessoal que um ou outro deputado possa ter de centros de atendimento ou com as teses de mestrado que lá vamos. Não, precisamos de facto de um estudo rigoroso, que em diversas matérias e em diversas áreas, possa aprofundar as condições de vida destes trabalhadores, a fim de lhes darmos a resposta que eles merecem. Portanto, senhoras e senhores deputados, este de facto não é um ponto de chegada, é um ponto de partida para a proteção dos trabalhadores e para uma solução que dignifique o seu trabalho. Muito obrigada.